E quando a gente olha, tanta coisa difícil de a gente conseguir compreender. Como a gente é muito bitolado ainda no nosso mundinho, está passando ali campeonato de críquete que não está nem nos Jogos Olímpicos, fico assustado, porque é o segundo esporte mais praticado do mundo, você sabia disso? A gente nunca ouviu falar, não é porque você não ouviu falar, que não existe. Só para você ter ideia, a liga mais forte do mundo é a liga indiana. A Índia só tem um bilhão de habitantes. Eles praticam críquete. Só isso, bota quatro Brasis com todo o seu futebol, lá em último. Então, futebol é o primeiro esporte, o segundo é críquete, mas nós não sabemos nem o que é isso. O que é críquete, pastor? Passou uma criança e tu críquete nele, não é? Não é isso, não é? É tipo aquele jogo de beisebol com uma madeira desse tamanho, não é uma raquete, não é uma tábua velha ali, um forro de uma casa que eles arranquem e colocam ali. E é um jogo, liga forte, um monte de coisa, mas estão aí. E através disso entram e vêm participar e, pela graça de Deus, recebem o evangelho da salvação. coisas que nós não imaginamos. Gente que, na Índia, no casaco cristão, nunca ouviu falar o nome de Jesus. Você pode imaginar uma coisa dessa? Nós somos muito abastados, não é? Nós temos demais. Que Deus tenha compaixão e graça de nós, não é? Se não for pra te servir E estou aqui Se não for pra te servir Se não for pra te servir Se não for pra te servir E 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 não for pra te servir Obrigado.